Essa operação é integrada entre as Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal no intuito de cumprimento de mandato de prisão, mandato de busca e apreensão principalmente concentrado na região do Farias aqui em Linhares uma região que está muito mutuada com relação ao homicídio, ao tráfico de entorpecente tiveram desdobramento dentro de Linhares e a gente continua ainda essa operação ela não terminou ainda não, provavelmente a gente deve demorar ao longo do dia até o fechamento final Agora, teve muita coisa apreendida nessa operação, por exemplo, teve moto apreendida tudo produto de furto ou roubo ou estava associada à prática de crime? No caso da motocicleta que a gente fez a apreensão lá, tem notícia de que essa motocicleta estava sendo usada para o tráfico e eventuais homicídios, práticas de homicídios um veículo de fácil mobilidade, de acesso aos locais então como esse veículo estava com problema de cadastramento, a gente recolheu e trouxe para o DPJ Fruto de participação da sociedade, a sua operação, Major? Sim, certamente, a gente está atendendo aí ao anseio da sociedade com essas demandas de denúncia principalmente de homicídio e tráfico de drogas, onde a gente está batendo muito em cima essas operações integradas estão surtindo efeito, a população está vendo, está denunciando então a gente conseguiu resgatar a imagem das polícias aqui em Linhares e a população está reagindo positivamente com as denúncias Obrigado. Obrigado.